Oi pessoal, aqui é a professora Thaís, vamos para mais um tutorial. Hoje iremos aprender a criar livros eletrônicos usando o programa Book Creator. O link para baixar esse aplicativo está na descrição do vídeo. Agora vamos começar a explicação. Primeiro, abra o site do aplicativo, irá aparecer essa tela. Clique na opção para entrar como professor. Eu, como possuo o Gmail, cliquei na opção de entrar com o Gmail, que é a primeira. Se o seu não for Gmail, selecione a terceira opção. Escolha com qual conta quer entrar. Selecione qualquer uma dessas opções, depois clique no botão Next. Escolha qual é a sua disciplina, eu coloquei Outras, porque não tinha Geografia, e aperte Next. Agora dê um nome à sua biblioteca e clique no botão amarelo abaixo. Algumas vezes ao finalizar, aparece para baixar o programa no computador. Vou explicar como baixar o aplicativo, acaso não apareça essa opção. Vá em New Book para começar as edições. Escolha o tamanho de livro desejado. Vá ali em cima, nos três pontinhos, ao lado da foto e clique. Depois, selecione a opção Instalar Book Creator. Pronto, agora pode editar direto do computador. Irei explicar brevemente as funções. Acima e à direita tem as funções, o mais e o izinho. Primeiro, vamos no izinho. Nessa seleção, se encontram as opções de fundo. Sendo uma mais divertida que a outra. Agora vamos lá no mais, Importar. Você pode pegar imagens direto do Google, como mostrarei agora. Pode também adicionar mapas. Esse file são documentos que tem no seu computador. Foi a imagem de fundo que eu escolhi, eu baixei no Google. Ao clicar no mais, Text, aí você pode escrever. Deixe a escrita selecionada, vai no i, e aí você pode editar o tamanho, a fonte, a cor. Ao clicar as imagens ou a escrita com o botão direito, vai aparecer mais uma seleção que você pode copiar, colar, editar o texto, editar a imagem. Dentro desse aplicativo, você também pode se filmar e ficará gravado para os alunos verem. Tem a opção de tirar foto também. Este aplicativo também permite gravação de voz, como mostrarei. Além de todas as funções, você pode pegar vídeo direto do YouTube para colocar lá também. Depois que copiar o link, é só voltar lá no aplicativo, ir no mais, import, selecionar a opção, colocar o link e clicar. Vamos ver como o livro ficou todo editado. Este livro teve como tema, orientação espacial. Para compartilhar, clique nesse símbolo, vai em publicar online, clique no azul. Pronto, é só ir nas opções de compartilhamento acima, ou simplesmente copiar o link e colar onde você quer enviar. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a professora Caroline, que me passou este programa. Agora vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!